Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer todo mundo que foi lá no meu Instagram e votou na enquete que eu fiz sobre a escolha do próximo tema do vídeo que seria gravado, no caso esse vídeo, né? Assim foi escolhido que hoje eu iria falar sobre o transtorno do aspecto autista, mais conhecido como o autismo. Você sabe o que é o autismo? Você conhece alguém que tem autismo? Sim? Não? O autismo atinge mais de 70 milhões de pessoas no mundo, isso mesmo, mais de 70 milhões de pessoas no mundo. E você sabia que ele é mais comum, já que ele atinge 70 milhões de pessoas no mundo, mais comum que o câncer, mais comum que a AIDS e mais comum que a diabetes? Isso mesmo, segundo a ONU, no Brasil existem mais de 2 milhões de pessoas com autismo. Isso mesmo, segundo a ONU, existem mais de 2 milhões de pessoas com autismo aqui no Brasil. Isso aí, esses números são do Brasil. E além disso, vocês devem estar se perguntando, por que será que o autismo, a cor do autismo é azul? É simples, porque o TEA, o transtorno do aspecto autista, para cada 4 meninos que nasce com o transtorno do aspecto autista, nasce 1 menina. Então, a prevalência é maior em meninos. Mas afinal, Leonardo, o que é o autismo? Calma, papai e mamãe, vocês que clicarem para assistir esse vídeo, fique calmo que eu vou explicar cada ponto do autismo para você. Beleza? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil. Ele acarreta, muitas vezes, em complicações na comunicação e na interação social da criança. Consecutivamente, a criança vai ter comportamentos restritivos e repetitivos. Deu para entender? A criança vai ter, geralmente, vai ter comportamentos restritivos e repetitivos. Ela fica repetindo o comportamento. E aí, você deve estar se perguntando, Leonardo, mas existe grau no autismo? Quais são os graus do autismo? Existe, pessoal, desde os casos mais leves, dos graus mais leves, onde acarreta em complicações na fala e na inteligência, até mesmo em casos mais graves, que acarretam na fala, na inteligência e nas interações sociais da criança. E agora, eu vou falar para vocês alguns sinais e sintomas do autismo, tá? Vem comigo, presta muita atenção, beleza? O primeiro sinal e sintoma que eu quero falar para vocês é a ausência de percepção do perigo. Muitas vezes, a criança não consegue perceber o perigo. Ela não percebe que ela está atravessando a rua e, às vezes, em algum lugar e pode ser atropelada. Ela não consegue ter discernimento do que é perigoso, tá? Além disso, a interação social da criança pode ser prejudicada através da fala ruim ou até mesmo da ausência da fala. Ela tem muita dificuldade da linguagem, de se expressar e de se comunicar com os outros. Outro sinal que eu quero falar para vocês é que, muitas vezes, a criança age como se fosse surda. Isso mesmo, você está falando com ela, muitas vezes, e ela está ali, como se ela não estivesse te ouvindo. Ela, literalmente, age como se estivesse surda. Outro sinal é que, muitas vezes, a criança tem uma dificuldade muito grande em aceitar carinhos em excesso. Muitas vezes, você gosta de ficar beijando, abraçando, tudo, e a criança simplesmente não gosta, porque ela não curte. Pegaram? Além disso, ele, muitas vezes, a criança apresenta choro e riso em horas inapropriadas. Não tem motivo nenhum para ela estar rindo ou chorando naquele momento. E ela chora sem ter nenhum motivo aparente para aquele momento. Os dois últimos sinais que eu vou passar para vocês. O primeiro é que, geralmente, as crianças, como o TEA, têm muita dificuldade em manter contato visual com vocês, em colocar o olho no olho, como eu estou fazendo agora, né? Vocês me olhando, vocês entenderam, né? Elas têm muita dificuldade em manter um contato visual. E o outro sinal é que as crianças, geralmente, têm um apego a objetos diferentes que outras crianças não teriam. Geralmente, crianças têm apego a, sei lá, ursinho, boneca, carrinhos, entre outras coisas. As crianças, como o TEA, geralmente, têm apego, carinho por objetos diferentes que o habitual. E agora, papai e mamãe, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o tratamento do autismo. Isso mesmo. O tratamento e o diagnóstico do autismo devem ser feitos através de uma equipe multiprofissional, uma equipe multidisciplinar, que compõe psicólogos, terapeuta ocupacional, pediatra, neurologista. E é muito importante que a criança faça um acompanhamento. Agora, papai e mamãe, prestem muito, mas muita atenção no que eu vou falar para vocês. Muitas vezes, quando a gente imagina um filho, imagina uma gestação, quando a gestação é esperada, naturalmente, cria uma imaginação, uma expectativa sobre como o filho vai ser. Naturalmente, o pai e a mãe ficam imaginando, meu filho vai ser assim, vai ser assado, e imagina um filho com todas as características que eles querem. E na grande maioria dos casos, isso não acontece. Ninguém falou para vocês, mas eu vou falar. Ninguém fala sobre isso, mas, geralmente, todo mundo internamente se frustra, porque não sai como todo mundo quer. Isso é normal, a vida é assim, não quer dizer que isso não seja especial, porque é lindo. Onde que eu quero chegar com isso? O teu filho, que tem o TEA, o transtorno do aspecto autista, não é inferior, não é menor que ninguém, ele não é mais burro que ninguém, ele simplesmente é diferente. Ele vai aprender as formas de uma maneira diferente e especial, do jeito que só ele sabe, do jeitinho que ele sabe. Isso não quer dizer que ele vai ser burro lá na frente, não quer dizer que ele não vai poder alcançar grandes coisas profissionalmente. Eu conheço muitas pessoas que têm um autismo que se destacam muito na carreira, muitas crianças que aprendem a demonstrar o amor, que aprendem a fazer muitas coisas de uma forma diferente. Então, não desanimem, tratem os filhos de vocês e dê amor. O melhor remédio, na minha opinião, é o amor e o afeto e o cuidado. Estejam sempre no lado. O teu filho é especial. Beleza, gente? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, que eu me esforcei bastante para fazer, ajuda a compartilhar o meu trabalho. Eu convido você a compartilhar esse link com os pais, papais e mamães de filhos que têm autismo. Compartilhe esse link para eles aprenderem um pouco mais sobre isso. Além disso, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, não se esquece, por favor, de se inscrever no canal aqui, de se inscrever no canal, de dar like para fazer esse vídeo subir para que cada vez mais pessoas vejam. e ative o sininho a hora que você se inscrever, que está aí no lado desse sininho, tá? Além disso, se você quiser escolher o tema do próximo vídeo, é da seguinte forma. Comenta aqui embaixo que tema que você quer no próximo vídeo ou você pode escolher lá no meu Instagram. Todo mundo está escolhendo lá. Eu estou fazendo enquetes sobre os próximos vídeos, tá? Um grande abraço. Meu Instagram é Leonardo F. Teixeira. Um grande abraço, fica na paz e até mais! E aí E aí E aí E aí